Você sabia que a tranquilidade, a serenidade, a paz e a confiança fazem surgir novas células nervosas? Novos neurônios? Pessoas estressadas, principalmente ansiosas, destroem as células nervosas e ficam sujeitas a maior risco de doenças degenerativas cerebrais. Procure ser menos ansioso, menos preocupado. Seu cérebro vai aumentar o número de células nervosas, os neurônios e você terá mais saúde mental. Bem, agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Marim Gerenciamento de Resíduos